E aí, esse biscoitinho amanteigado, esse é um biscoitinho que vai com essa goiabadinha por cima, clássico das padarias aqui em São Paulo e no nosso Brasil, receita que eu, chefe d'Alta Rangel, tô trazendo em exclusividade, primeira mão pra vocês. Gostaria de dizer sobre as receitas aqui, que são receitas que dão certo. Muitas vezes você vai buscar receita lá no Google, por exemplo, clica lá um nome de receita e tem muitas, zilhões de receitas de pessoas diferentes. Eu sou uma pessoa bastante minuciosa no trabalho que a gente faz aqui no Aquinabande, então os receituários, eles são vistos, eles são revistos pra que vocês tenham, claro, não só essa credibilidade de fazer uma boa receita, como também uma tranquilidade que você vai pegar, você vai imprimir, você vai fazer e a receita vai dar certo, você não vai perder o seu ingrediente, né? Eu digo que aqui, depois que a gente iniciou esse formato, que tem muito mais cozinha no Aquinabande, né? Nesse momento eu pude passar muito mais informação, então eu considero isso aqui muito mais um curso, né? Que a gente dá de gastronomia, porque eu falo de técnicas, eu falo de receitas, eu falo de experiências, né? Eu passo essas receitas de maneira completa, então vocês têm a possibilidade de aprender como se fosse realmente um curso, só que um presente da Band pra vocês, que tá dando aqui esse curso de cozinha grátis com receituários incríveis. Olha, aquele pão, tava falando do pão lá de forma, que pouca gente sabe a receita dele, e principalmente pouca gente sabe como dar o formato do pão de forma, né? Porque se você simplesmente jogar uma massa numa assadeira como essa, ela não vai crescer como um pão de forma, o pão vai crescer todo irregular. Então existem as dobras, que foi o que eu passei pra vocês, então essas diquinhas aí que são muito bacanas e que eu gosto de passar pra vocês. O pão, ele já cresceu, foi a primeira receita que eu fiz hoje, então ele ficou aqui mais ou menos uma horinha, gente, pra crescer. Agora eu vou pincelar um ovo nele, tá? Por cima. E vou levá-lo ao forno pra assar. Então, a gente mostra aqui tudo, início, meio e fim, pra que vocês tenham confiança no processo e nas receitas que a gente faz aqui. Muito bem, tá aqui já, vou colocar meu pão pra assar. Nós já fizemos um delicioso bauru com ele. Esse pão aqui, por final, eu posso dizer pra vocês com toda certeza que no final o pessoal aqui do estúdio vai acabar comendo bastante ele com uma manteiguinha. A gente vai fazer mais um bauruzinho depois. Bora lá, então, pra nossa receitinha de biscoito amanteigado com goiabada. Aqui a gente tem uns já prontinhos, né? Essa massinha amanteigada de biscoito, uma goiabadinha por cima. Hum, gosto de provar, porque o biscoitinho amanteigado, ele é muito bom porque ele derrete na boca. E esse aqui, gente, com a goiabadinha... Hum... Fica fantástico. A gente tem um pouquinho do gosto da baunilha, né? Na concentração aí, na formulação da receita. Então, vamos passar pra vocês, porque essa aqui realmente é muito rápida, é prática e muito simples, tá? Então, vamos separando aqui, ó. Uma xícara de farinha de trigo. Vou colocar três colheres de sopa de açúcar refinado. Colocar aqui também uma pitadinha de sal. O sal, nas receitas de sobremesa, ele ajuda a realçar todos os sabores. Então, assim, nunca estranhe se o cara colocar, servir uma mousse de chocolate com sal, servir um chocolate com sal ou uma sobremesa com sal, porque o sal ele eleva todos os sabores, né? Essa é a função dele. Então, eu vou colocar também manteiga, quatro colheres de sopa. A manteiga aqui, ela já está praticamente derretidinha, tá? Temperatura ambiente, manteiga empomada, que é como a gente chama, esse é o termo técnico dela, que é manteiga à temperatura ambiente. Vou colocar aqui também um ovo, que a gente vai quebrar aqui nessa massa. Não estou vendo esse ovo na receitinha, provavelmente vocês também não estão achando aí no receitório que a gente está passando. Vou pedir aqui depois para corrigir, mas a gente coloca um ovo também na composição dessa massa, tá bom? Vou colocar aqui um ovinho inteiro e também vou colocar essência de baunilha. Manteiga, jóia! Ó, tudo perfeito, fácil, prático. Agora é só misturar todos os ingredientes. Você vem aqui incorporando a manteiga, o ovo vai ajudar a dar umidade também para essa farinha, né? E a manteiga, ela tem que ser uma quantidade mais alta, uma vez que leva o nome de biscoito amanteigado, gente. Ó, mistura bem. Aqui é só misturar. Há exemplo que acontece no pão, que precisamos sovar. Aqui a gente não quer sovar, não precisamos desenvolver o glúten dessa massa. A gente não precisa desenvolver o glúten da farinha. Quero fazer como se fosse uma farofinha aqui só, úmida, misturando todos os ingredientes. O importante é que ela fique lisinha, tá? Sim, e que você sinta que não tem pontos com mais manteiga, pontos com mais farinha, né? Então que ela fique uma massa homogênea. Ó, que beleza aqui, ó. Tá ótimo. Olha, gente, importante também falar aqui da função do nosso ovo, é que é o seguinte. O ovo, ele dá estrutura para várias receitas, né? Eu acho que se bobear o ovo é o ingrediente mais usado no mundo inteiro. Você vê, receita doce vai ovo, receita salgada vai ovo, receita de pão muitos vai ovo, receita de frigideira rápida, que você precisa de coisas rápidas, como essa nossa panquequinha de banana, por exemplo, vai ovo. Então, o ovo, ele é muito bem quisto numa cozinha e ele ajuda a dar estrutura nas massas, né? Ele ajuda a dar estrutura e formato nas nossas massas. Então, ó, o nosso lance aqui é esse, ó. Você viu aqui que ela já está toda incorporada e o ovo ajudou a incorporar todos os ingredientes juntos e também vai dar estrutura nessa massa. Isso aqui eu vou envolver no filme plástico agora, porque ela ainda está quente, a manteiga está quente e ela precisa firmar. Então, eu envolvo isso aqui no filme plástico e vou levar à geladeira por, no mínimo, 30 minutinhos para poder firmar essa manteiga, tá bom? Então, a massa vai virar agora um bloco único e vai ficar nesse formato aqui, desse jeito que vocês estão vendo. É aqui que nós temos aqui uma massinha lisa, dura, porque ela saiu da geladeira agora, mas você vê que ela não está uma farofa, ela não está esfarelando. É uma massa lisa, uma massa que você consegue trabalhar. Chefe, se eu quiser fazer uma torta doce, né, tipo uma cheesecake, a base de cheesecake com essa massa, funciona? Funciona. Você não precisa simplesmente só fazer biscoitinho com ela. Ela é uma receita bem versátil e você consegue trabalhar em diversas preparações. Então, ó, recapitulando, uma xícara de farinha de trigo, três colheres de sopa de açúcar, quatro colheres de sopa de manteiga, uma colher de chá de essência de baunilha e, digamos aqui, cubinhos de goiabada, que a gente compra aquela goiabada cascão no mercado, já compra ela pronta. E a gente vai agora utilizar esses cubinhos, né, de goiabada para fazer o nosso recheio. Eu tenho uma balancinha aqui e eu vou pegar um plástico, porque eu não gosto de colocar um ingrediente em contato direto com a balança. Por isso que eu gosto de sempre fazer uma separação com um plástico que está limpo. Ó, então eu vou pesar aqui agora 20 gramas cada bolinha. Você em casa não precisa ter, obviamente, uma balança para fazer isso. Você pode fazer no olho, vai, pega uma medida como uma colher, alguma coisa assim. E você consegue ter, pelo menos, um padrão, caso você queira vender esses biscoitinhos, tá? É uma receita bem boa para vender. Então, ó, fiz 20 gramas. Faço uma bolinha dela aqui. Tá, ó, bolinha bem bonitinha na mão. Olha lá, ela aqui fechadinha, né? Lisa, bolinha bonita. Você vê que a massa fica maravilhosa. Agora eu vou dar uma leve achatada na minha mão, na palma da minha mão, dando já o formato do meu biscoitinho. Então, você achata, dá o formato dele e aqui você pode levar para uma forma que está untada com manteiga, né? Para ele não poder grudar. Então, esse é um biscoitinho que ele não cresce. Por isso, você pode fazer aqui diversos bem unidos, né? Um no outro. Estou fazendo isso aqui para exemplificar para vocês, mas você pode colocá-los bem juntos porque ele não vai crescer, ele não vai expandir tanto, tá? Então, você consegue, numa única fornada, numa única forma, fazer diversos biscoitinhos. Vou colocar ele aqui já achatadinho, fazer mais um. Ó, 20 gramas. Pai, estou bom de medida hoje, hein? Que coisa louca, mano. Estou bom de medida, não estou errando aqui. Opa! Segura! Ó, achatou na mão e coloca ele aqui. Lá no forno, ele vai ganhando o formato final dele porque vai derreter... Não, vem cá, vem cá, mostra aqui. Não, não é possível. Estou acertando 20 sem parar, ó. Olha lá, olha ele lá. Ih, está com 17. Só porque eu falei. Vamos botar. Isso. 20, 19, 20. Isso aqui, gente, é mania de cozinheiro, tá? Cozinheiro gosta de padrão, cozinheiro gosta de ser perfeccionista. Desculpa aí, mas se é 20 gramas, eu coloco 20 perfeitinho aqui. Agora, ó, eu vou espetar essa goiabadinha cascão no centrinho da massa e vou dar uma leve afundadinha. Essa afundadinha aqui é primeiramente para ela poder grudar e depois para ela poder derreter um pouquinho lá no meio e fundir com o seu biscoitinho, olha só. Aí você vai dando a apresentação que você mais gostar. Enquanto a massa estiver mais gelada, claro que você vai ter um pouco mais de dificuldade para colocar o seu biscoitinho. Mas ainda assim, ó, entra direitinho, você vem dando o seu biscoitinho de goiabada, um formato, né? O biscoitinho amanteigado com goiabada, um formato. Isso aqui vai para o forno agora. E vai ficar aqui mais ou menos, gente, mais ou menos uns 30 minutinhos, tá? O pão também está aqui, vou colocar do lado. Vai ficar mais ou menos uns 30 minutinhos, 20 minutos, muito dependendo da temperatura de cada forno. O que eu indico para vocês aqui sempre é não deixar ressecar ou queimar o seu biscoitinho no fundo. Quanto mais seco ele ficar, mais tempo no forno ele ficar, mais seco, né? Quanto mais tempo de forno, mais seco ele fica e menos ele vai desmanchar na sua boca no final. Então, trabalhe no forno a uma temperatura aí de 160 graus, mais ou menos isso por uns 15, 20 minutos, para você ter aí o seu biscoitinho amanteigado com goiabada maravilhoso, como as padarias fazem, tá bom, gente? Olha só, vou comer aqui o meu biscoitinho, tem um cafezinho passado que já saiu um cheiro gostoso. Vou chamar um recadinho e eu volto já já porque nós temos cookie de aveia na volta. Está ele aqui, nosso astro, cookie de aveia. Vamos fazer essa receita, uma receita, olha só, que é de calorias baixíssimas. Sabe aquela sobremesinha que você está louco para comer a sobremesa e você fala, meu Deus do céu, não quero consumir o açúcar, não quero. Então, essa receita de cookie parece que você está consumindo um mundo de açúcares na sua boca, só que é fit, tá bom? Então, logo depois do recadinho, eu volto e a gente vai fazer essa receita juntos. Até já!